Fala pessoal, beleza com vocês? Silvio mais uma vez na área e você está no canal Multiverse NFT. Eu gostaria de começar esse vídeo agradecendo a todos os meus inscritos, já somos 165 pessoas, caraca, que crescimento rápido. Pessoal, vocês estão me apoiando muito, isso é demais, muito obrigado mesmo. Pessoal, para mostrar que eu estou comprometido aqui com o canal, eu estou fazendo uma promessa aqui para vocês. Todos os dias, entre 19h e 23h da noite, vai ter vídeo novo aqui no canal. Então pode preparar aí o pipoco, sofá, podem ficar aí tranquilos que tem vídeo novo. Ou vai ser análise de um projeto novo, ou vai ser estratégias com maior profundidade em projetos que eu já trouxe aqui para o canal. Agora eu tenho um segundo anúncio importante. Recebi alguns pedidos aqui da nossa comunidade para a gente criar um Discord oficial e também um Telegram oficial. O que vocês pensam? Para começar, a princípio seria um Discord, posteriormente um Telegram. Deixem no comentário aqui o que vocês pensam, se vocês apoiam essa ideia, beleza? Ou se vocês acham que ainda está muito cedo para fazer isso. Eu vejo que a comunidade está crescendo rapidamente mesmo. 165 pessoas é um número muito grande. Eu nunca pensei que eu ia chegar nesse nível com apenas duas semanas de canal. 14 dias. Tudo bem que eu estou soltando vídeo direto, né? Mas mesmo assim, 165 pessoas é um número muito grande. Muito obrigado para todos. E se você gosta desse tipo de conteúdo de NFTs, Play to Earns e não quer ficar por fora do que está acontecendo nesse mercado, não deixe essa oportunidade passar. Se inscreve aqui no meu canal, ativa as notificações. Assim você vai estar me ajudando, contribuindo, me motivando a continuar com o meu canal. E também vai estar se ajudando. Porque você vai saber das notícias em primeira mão do que está acontecendo nesse mundo de NFTs. Porque as oportunidades são inúmeras. E quem sabe você também não pode transformar o NFT na ramificação Play to Earn. Ou seja, jogue para ganhar em uma nova fonte de renda aí para a sua casa. Sem mais delongas aqui, eu acabei de criar minha segunda continha aqui. E vou colocar o nome dela aqui de Multiverso NFT 2. Porque eu já tenho o Multiverso NFT 1, né? E a gente vai abrir as nossas caixas juntos aqui do Luna Rush. O valor do Luna Rush subiu bastante, né pessoal? Eu comprei ele nos R$4,50, R$4,60 ali. Eu realmente não recomendo que vocês façam o que eu estou fazendo aqui. Que no caso, eu não tive o ROE 100% da minha primeira conta. Eu tive aí cerca de 80% do ROE da minha primeira conta. O Luna Rush está em alta, alta histórica. Mas eu mesmo assim vou abrir uma outra conta, né? Porque eu acredito muito no projeto. E acredito que seja muito possível de eu conseguir tirar o meu ROE. Caso isso não aconteça, a gente sabe que o NFT é um investimento de realmente alto risco. Então, faça a sua própria análise e invista com responsabilidade. Não coloque o dinheiro que você não pode perder. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, aqui são as raridades aqui dos NFTs que a gente pode conseguir. Vou abrir aqui a caixa com vocês aqui. E vamos torcer. Vou mostrar a primeira raridade para vocês aqui, né? Aqui, olha. 80% do comum, ou seja, a cada 5, 4 vão ser comuns. Então, se eu não conseguir, se eu conseguir, na verdade, a cada 5, 3 forem de uma raridade diferente de comum, estou muito no lucro. Raro, Elite, Épico, enfim. Muita porcentagem difícil de conseguir aqui. E o Divino eu não consigo pegar. O Divino é esse aqui, ó. Está vendo? Com essa raridade de box aqui. Sem mais delongas aí, eu vou colocar aqui para abrir 10 de uma vez. E vamos que vamos. Acabei de aceitar que é a última taxa aqui. Confirmadas. E vamos ver as raridades, hein? Bom. Bom, botei uma musiquinha aqui, né? Para a gente abrir aqui. Vamos que vamos, né? Pessoal. Pessoal, comecei a abrir aqui. E o primeiro já veio um raro. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá, hein? Verdinho é raro, hein? Pessoal, só mais um verdinho. Comum, como prático, como de prático. Vamos lá, vamos lá. Outro comum. Vamos, rapaziada. Dois raros. Vamos que vamos. Elite. Vamos, rapaziada. Vitória, hein? Está dando bom. Vamos, vamos que vamos. Vamos continuar desse jeito. Comum. 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 Raro, rapaziada. Raro. É isso, pessoal. Não pode comemorar antes. Mas está dando tudo certo, hein? Vamos que vamos, hein? Nossa, tinha mais um ainda. E era um comum. Mas tinha mais um. Vamos que vamos. Então conseguimos um, dois, três raros e um elite. Está ótimo. Vamos que vamos. Vamos continuar desse jeito. Agora vamos abrir mais cinco aqui, que é o que falta para a gente, hein? Vamos lá. Corta só mais um elite, hein, pessoal? Mais um elite. Mais um elite, mais um raro. Hahaha. Vamos que vamos. Está confirmando aqui, né? Vamos que vamos, hein, pessoal? Está por enquanto, está dando ótimo. Tudo certinho, tudo certinho. Vamos continuar nesse vídeo. Estou até dançando, estou até dançando. Elite, elite. Vamos lá, hein? Está na hora da verdade, hein, pessoal? Está na hora da verdade. Está na hora da verdade. Vamos fazer meus últimos cinco aqui, hein? Vamos lá. Vamos lá. Uh. Toma água. Minha água está acabando aqui, mano. Tão ansioso que eu fiquei aqui. Vamos lá, hein? Primeiro comum. Segundo comum. Terceiro comum. Vamos no quarto. Ai, que sofrência, galera. Vamos. Agora o último. O último comum. Está ótimo, pessoal. Estou muito contente com esse resultado aqui. Foram... Quantos foram? Dois elites. Vamos jogar aqui, né? Mas foram... Aqui, olha. Dois elites e três raros. Beleza, pessoal? E dez comuns, né? Dez comuns. Muito contente com esse resultado, pessoal. Nossa senhora. O jogo está com qualidade puta, ligado? Aí ele está... Nossa, olha só como ele está rodando. Olha só. Nossa, ele. O jogo é bonito, né, gente? A gente tem que confessar. Pessoal, agora... Para quem não viu, eu tenho dois vídeos aqui de Nona Rush. Um, que eu apresento o projeto, que é o vídeo inicial. Que está aqui no card. Vou só parar a música aqui para conversar com vocês aqui. Pior que está num momento bom da música, mas eu vou parar aqui. Beleza, pessoal? Estamos juntos. Eu vou deixar, inclusive, o link dessa playlist aqui que eu estou ouvindo aqui, para vocês. Caso vocês queiram ouvir, caso vocês gostem de uma eletrônica, NCS release, enfim. Beleza, pessoal? Está aqui na descrição o link dessa playlist também. Estamos juntos. Como eu estava falando para vocês, aqui no card tem um primeiro vídeo meu que eu fiz no Nona Rush, onde eu explico sobre o projeto, mostro como entrar no projeto. Enfim, está aqui no card e tem um link na descrição também. E ontem, eu soltei um segundo vídeo sobre o Nona Rush, e esse eu competindo para um concurso, onde você tinha que montar um vídeo criativo, relatando a sua experiência, como que está sendo a sua jornada no Nona Rush. E eu fiz isso. Falei sobre Vingadores, Team Wolf, Sword Art Online. Tentei ser o mais criativo possível no meu vídeo. E se você quer me ajudar a divulgar esse vídeo, ele vai estar aqui no card aqui agora. O link também está aqui na descrição. É só você entrar lá, assistir o vídeo, se tiver interesse para você. E não se esquecer também de contribuir comigo, deixando o like, se inscrevendo no canal, isso é extremamente importante, ativando as notificações também. Então, muito obrigado pela sua atenção, pela sua visualização. Não esquece de deixar nos comentários o que você pensa sobre uma comunidade no Discord. E também se você gostou desse vídeo. Muito obrigado, pessoal. Um forte abraço para vocês. Silvio do Multiverso NFT se despede. Até a próxima.